Música Olá, está começando mais um programa do curso de Direito da Faixa. E hoje nós conversamos com a professora Verônica Lagazzi, que é a nossa convidada para falar sobre Fashion Law. Ela é doutora em Direito. Professora, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no Estúdio da Faixa. E primeiramente, o tema não é muito conhecido para quem é leigo no universo jurídico, né? Queria que você explicasse o que é o Fashion Law e que áreas do Direito ele compromete. Na verdade, é a tradução pura no português de Direito da Moda. Na verdade, nós temos a conjugação do Direito e a Moda que já não caminham juntos desde agora, já há muito tempo. Esse termo vai surgir em Nova Iorque com uma professora, a professora Susan, que passa a se preocupar com a junção no sentido de facilitar o estudo e a especialização desse segmento, da moda e da proteção de toda a regulação voltada para a moda. E que áreas do Direito ficam compreendidas no Fashion Law? Ah, nós temos várias modas, várias áreas, desde o Direito Autoral, Direito da Propriedade Industrial, Direito do Trabalho, preocupando-se desde o contrato de trabalho das modelos, dos estilistas, de toda a operação, de tudo que você precisa para organizar um evento voltado para a moda. Até um simples desfile, as pessoas não têm noção, mas às vezes abarcam vários contratos. Quais são as causas mais comuns dessa área jurídica? As principais causas jurídicas que se vêem é justamente o que a gente chama de contrafação, é mais voltada à propriedade industrial. São aqueles delitos em que o infrator visa plagiar o modelo de um sapato, o designer de um vestido. Na atualidade, a causa que foi mais emblemática e que trouxe aí a discussão, a tona do Direito da Moda, tido como Fashion Law, foi o do Christian Louboutin. Foi o sapato com a sola vermelha. E que era uma marca registrada dele e que tivemos aí algumas outras marcas tentando plagiar ou levar o seu consumidor a erro no momento em que também tinha que produzir o sapato com aquela sola vermelha. Mas, na realidade, o Direito da Moda vai surgir muito tempo antes e acho que eu aponto assim como o caso mais emblemático em relação ao Direito da Moda é o caso da Chanel. Quem lê a biografia, e nós estávamos comentando de biografia antes de começar esse programa, quem lê a biografia da Chanel vai ver que boa parte da vida dela, ela ficou litigando com dois irmãos que fizeram um contrato com ela em relação ao perfume Chanel nº 5. E nesse contrato ela cedia a mão de 90% dos direitos de produção e do uso da marca Chanel nº 5 para esses irmãos e eles produziriam e toda a arrecadação de venda e tudo mais ela receberia só 10%. Depois, não preciso dizer que ela se arrependeu, obviamente, desse acordo, mas aí já era tarde, ela passou anos e anos da vida dela lutando para conseguir um aumento desse percentual. Já na fase final da vida dela, com mais de 70 anos de idade, ela consegue aumentar 2% sobre isso, mas é muito interessante porque ali, conforme vocês vão lendo a história da biografia dela, tem todos os requisitos, todas as discussões latentes que nós temos hoje em dia em relação à propriedade industrial e ao Direito da Moda. É interessante esse exemplo que você trouxe, professora, porque não é realmente costumeiro, no meio da moda, quem cria uma coleção, por exemplo, fazer um registro, como é que se diria? Um registro de patentear essa criação? Depende. Normalmente, se for um desenho de um vestido, você pode fazer o registro como um desenho industrial. Se for uma invenção, um prendedor de cabelo diferenciado, aí seria uma patente. Vai depender de que tipo de criação para a moda você está criando. Por exemplo, a estampa da sua camisa seria o registro de um desenho industrial. E aí você poderia ter aí a proteção e ninguém mais copiar, ou se copiar, teria que te pagar royalties por ele. Então, no Brasil, parece ser estranho, porque nós temos um grande problema, e isso aí eu já falei mais de uma vez, falo sempre nas minhas aulas, que o designer, o estilista brasileiro, ele tem um hábito muito ruim, a grande maioria, de viajar sempre nas coleções anteriores ao lançamento da nova coleção, para ver o que está sendo lançado na Europa, que é sempre uma estação à frente. E aí, quando nós vamos às lojas, nós mulheres principalmente, e vamos a uma areso, a uma andarela, a uma sonho dos pés, a sensação que nós temos é que estamos sempre dentro da mesma loja, porque só muda o quê? A etiqueta, o preço, o acabamento, mas normalmente os detalhes, o designer do sapato é sempre o mesmo, justamente por conta dessa nossa cultura de meio que plagiar. E o que isso tem a ver, por exemplo, com pirataria? Entra nesse contexto? Entra, 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 com certeza. Falar pirataria é o que a gente chama de contrafação. É um termo... Chulo. Exatamente. É um termo que não é jurídico. Qual é o termo jurídico para pirataria? Contrafação. 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 E no direito autoral a gente chama de plágio. Mas o que diferenciaria, por exemplo, você citou as lojas de sapato, que trazem muitas ideias já existentes na Europa, que são muitas vezes cópias praticamente idênticas de uma pirataria. É a mesma coisa? Entra no mesmo peso e contexto? Se for idêntica, eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque normalmente na pirataria eu coloco também o alogo da marca. Então eu induzo totalmente o consumidor a erro no momento em que eu coloco até a marca idêntica. É como a gente vê hoje, normalmente ali no centro da cidade tem muito, aqueles camelôs que colocam bolsas, imitação de Louis Vuitton. Ali você tem... Aquilo ali, sim, é uma contrafação perfeita, porque você está criando ali, induzindo a erro totalmente. E em outros casos você não tem isso, você não tem o mesmo nome, você copia, como é o caso dos nossos designers brasileiros, mas você não usa o nome da marca. Mas isso não significa que você não está violando o Instituto da Propriedade Industrial. Assumindo o modelo como seu, né? Exatamente. Qual a importância da especialização de profissionais, de operadores do direito nessa área? A importância é que o direito tem que estar sempre, e a gente vê, a cada ano que passa, há uma conscientização muito grande dos profissionais do direito, que o direito tem que sair dessa vanguarda de conflituosa e litigiosa para ir para uma posição mais preventiva. Então, quando você tem uma especialização de um advogado para atuar especificamente nessa área, nesse segmento, conhecendo desde o direito do trabalho, mas não como um todo, mas voltado para os contratos relacionados à moda, propriedade industrial relacionada à moda, direito autoral relacionada à moda, tributação relacionada à moda, você tem aí um profissional de ponta para esse mercado. É óbvio que ele vai se destacar muito mais que os demais e vai fazer com que o seu cliente lucre muito mais também no seu segmento. E a demanda já é grande. Sim, com certeza, com certeza. Só ver, assistir aí as várias semanas que a gente tem dos Fashion Weeks da vida. O Fashion Law ainda não tem uma legislação específica. Como é que se trabalha hoje nesse sentido? O que se traz na jurisprudência? Ainda não existem muitas jurisprudências nesse sentido, né? Aí é que está o engano, Yasmin. Jurisprudência nesse setor tem. O problema é que não vem com o termo Fashion Law, porque Fashion Law foi uma criação, como eu falei, em Nova Iorque, de uma professora. Na verdade, Fashion Law são todos esses ramos que já existem. Aí você tem um livro muito bom e que eu indico para quem se interessa por esse tema, que é a moda e os tribunais. O autor também é um advogado, é Gilberto. Acho que é Gilberto Cotrin, se eu não me engano. Mas é só jogar no Google a moda e os tribunais que você acha rapidinho. E que ele chama atenção para isso. Que, na verdade, Fashion Law, o direito da moda, é o quê? É trabalharmos com vários ramos do direito que já existem, mas voltados para esse conhecimento técnico da moda. É conciliarmos essas duas coisas. Então, um advogado que vai trabalhar com o direito da moda, ele tem que conhecer esse segmento. Moda. Não basta tão somente conhecer o segmento do direito, porque ele tem que saber associar uma coisa à outra. E muitos não conhecem. Trabalhando constantemente ali acaba se aprofundando nisso. Agora, professora, você citou a questão das coleções. A moda traz um ambiente extremamente ágil em termos de mudanças. Rapidamente se copia um modelo daqui e dali. A justiça é bem morosa, né? Pois é. Eu estou escrevendo um artigo dando essa solução. Olha que bom. Então, qual é a solução para isso? Olha, eu vou adiantar aqui o que eu estou escrevendo em relação a isso. A meu ver, a melhor solução para o direito da moda é não perder com a amorosidade do direito, é o uso da arbitragem. É incluir-se cláusulas arbitrárias em todos os seus contratos. Quer dizer, a arbitragem é um caminho para a resolução desses conflitos. É o caminho. A arbitragem, a previsão de duração de um processo no procedimento arbitral, são 180 dias. Então, é uma diferença muito grande. Eu estou escrevendo sobre isso e, se Deus quiser, logo, logo eu estou publicando. E redução de custos também, né? Sim, tudo, tudo, tudo. Custo, tempo, tudo. Agora, professora, o assunto é mais amplo do que eu consigo trazer aqui nesse curto espaço de tempo que a gente tem. Ficou alguma coisa que você acha que seja realmente importante a gente trazer dentro desse assunto? Um comentário seu? Ah, sim. A gente está lançando aqui na faculdade, para o semestre que vem, uma pós que é voltada para esse segmento, mas não só para ele. É direito da moda, estética e cosmetologia. E eu optei por não colocar fashion law no nome, e sim direito da moda. Justamente por conta dessa visão que eu acompanho de alguns autores, embora fale do fashion law, que direito da moda é essa conjugação de vários ramos do direito voltados para o segmento da moda. E essa pós, o que ela traz de novo, é não só se preocupar com o segmento da moda, mas também se preocupar com essa questão da estética e da cosmetologia que o nosso país cresce tanto. Pessoas de fora do nosso país vêm fazer cirurgias plásticas, estéticas, porque nós temos os melhores profissionais do mundo, embora muitas vezes o povo brasileiro não reconheça as nossas... É os nossos, que nós temos algumas áreas de ponta e a área de medicina e estética, é uma das áreas, principalmente cirurgia plástica. Eu falo isso de cadeira porque eu advogo muito nessa área. E a proposta dessa pós não é só a atuação e a especialização de profissionais do direito, mas sim também de profissionais desses outros segmentos, terem noção de como trabalhar com a advocacia preventiva, como trabalhar cuidando do seu negócio sem prejudicar, sem correr o risco de amanhã ou depois receber ou sofrer uma ação judicial. E aí, tanto o direito da moda quanto esses outros segmentos, eles fazem essa junção de ramos do direito ligados a essas questões de responsabilidade civil, defesa do consumidor, a própria questão do direito autoral, da propriedade industrial. Eu acho isso muito importante. E você fez uma pergunta anteriormente que eu acabei respondendo, que é a questão dos tribunais termos poucas jurisprudências. É um ledo engano. Nós temos já jurisprudência aqui no Brasil, sim. A grande questão é que se jogarmos, se fizermos uma pesquisa com o termo fashion law, o direito da moda, não vai se achar nada. Mas se fizermos uma pesquisa na justiça comum, na justiça estadual, contrafação, plágio, vai achar várias decisões, inclusive de magistrados, como a desembargadora Flávia Romano, que adora trabalhar com essa temática também. Então, vai achar questões nesse segmento e vai ver que no nosso direito a gente já tem essas discussões já burburando nos nossos tribunais. Ficam aí duas dicas ótimas. Primeiro que existe um mercado a ser explorado pelos operadores de direito que estejam aí buscando uma área ainda mais aberta para ser explorada, junção de várias áreas, mas no final das contas é uma especialização interessante. e que ano que vem a gente vai ter essa pós-graduação aqui na faculdade, que também é muito interessante. Ah, sim, se Deus quiser. Professora, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Estúdio da Faixa. Foi muito bom conhecer mais essa área e espero contar com a sua participação em outros programas. Ah, com certeza. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho